Oi, 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 meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio e estamos aqui para mais um React. Hoje nós vamos escutar a nova música da Anitta com o Alok. Pois é, Looking for Love é o nome da música. Essa parceria surgiu aí com uma jogada de marketing um pouco batida, ultrapassada. Uma treta falsa entre eles que não levou a lugar nenhum, mas está trazendo música aí. Então, assim, hoje nós temos um conflito aqui, tá? Tá? Temos Anitta, que eu amo, claro que eu sou crítico, algumas coisas, ela lança muita coisa, então tem coisa dela que eu não gosto tanto, mas eu amo muito Anitta, no geral. E temos a Alok, que é o contrário. Tem mais coisa dele que eu não gosto do que coisa dele que eu gosto, tá? Então temos dois opostos aqui. Tem coisas do Alok que eu gosto, tá? Mas não é tudo. Aliás, é bem pouco. Não é o estilo de música que eu mais ouço. E hoje nós vamos escutar uma parceria entre os dois. Então vamos ver no que que dá, como é que vai ser. Se vai ser, vou ficar no meio do raminho, vai pender mais pra amar, vai pender mais pra não amar, vamos ver, né? Antes da gente começar, vou pedir rapidinho pra você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. São coisas super rapidinhas que você faz e ajuda muito o criador de conteúdo que você gosta. Se você puder compartilhar ainda, pra chamar o pessoal pra ajudar a gente a bater a nossa meta de 80 mil inscritos, eu vou ficar muito feliz, ajuda muito mesmo. E se você já é assíduo aqui, gosta do meu trabalho, quer ajudar financeiramente o meu trabalho, que monetiza bem pouquinho aqui, você pode se tornar um apoiador. E lá no Apoia-se você tem acesso a vários reacts sem corte aqui do canal, ok? Os recentes todos estão lá pra você. De um ano, um ano e pouco pra cá, tá tudo lá. O link tá sempre aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com as minhas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, tudo pra você conferir outros tipos de conteúdo também por aí, beleza? Então vamos dar o play em Looking For Love, de Anitta e a Locke. É a Locke e a Anitta. Tô tentando entender o ritmo ainda. Tô tentando entender o ahумa coitou. Tô tentando voir o ahamzando, André, just aí Hum 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 Caramba, esse refrão me lembra alguma coisa. Ok, o refrão é bem legal. Ok, o refrão é bem legal. Ok, a Loki Anitta, Looking for Love. Eu gostei muito do refrão, ele me lembra alguma coisa. Eu não sei, me lembra alguma coisa e me faz até querer que o instrumental fosse pra alguma coisa com elementos mais latinos junto com o eletrônico, sabe? Eu não sei, mas achei gostoso, achei o refrão e o instrumental do refrão achei chique, achei uma coisa sensual, mais suave, não tanto batistaca. Eu gostei do refrão, da vibe do refrão e fica na cabeça. Não sei o quanto eu amei os versos ainda, eu acho que talvez essa música pedisse versos mais voltados pra esse tipo de música e não versos que eu imagino um reggaeton, sabe? Isso aconteceu com algumas músicas do Funk Generation, mas que eu achei feito de forma muito inteligente. Tipo, essa música seria um reggaeton, mas botaram uma roupagem de funk. aqui os versos eu sinto que eram pra um reggaeton e viram um remix e aí o refrão ficou bem legal assim e tal, mas não sei se casou tanto os versos com esse instrumental, tanto que demorou pra eu entender aonde ele tava encaixado no instrumental, o ritmo dele, enfim. É, mas com o tempo e com o tempo às vezes, né, desce de uma vez, mas o refrão eu achei incrível, delicioso, delicioso. Acho que tá bem misturado aí os dois mundos, né, sem nenhum mundo ofuscar o outro, eu gosto de parcerias que são assim, você consegue enxergar um pouco da identidade de cada um dos dois presentes e não só uma coisa ou outra, então acho legal, não sei, não sei, sinto que essa música não vai fazer muito barulho, tá, mas eu achei bacana, se a gente for classificar ela atualmente na nossa tabelinha do mal, bota a tabelinha aqui na tela, inicialmente eu coloco ela em Então Tá, Então Tá Bom, que é a categoria neutra, a categoria do gostei, não é uma coisa que eu amei, não é uma coisa que eu não gostei, eu gostei, fica ali no meio, ao longo do mês eu vou escutar mais, vou digerir melhor e depois a gente vai revisitar essa tabelinha num vídeo só com os lançamentos de novembro pra decidir o que que a gente faz com essa música, se ela vai subir ou se ela vai descer ou se ela vai ficar no mesmo lugar, tá, então é isso por enquanto, tira a tabelinha e é isso gente, não sei se eu tenho muito mais a acrescentar, é, eu gostei, mas acho que os versos poderiam ter trazido mais melodia e menos um estilo de reggaeton, é isso, o que vocês acharam de Looking For Love de Alok e Anita? Me contem aqui nos comentários, deixa sua opinião aqui, comenta sobre a minha também, tá tudo bem, e não sai daqui sem deixar seu like, se inscrever e compartilhar aquele combo gostoso que eu já pedi no começo do vídeo que ajuda bastante a gente, tá bom? No mais, muito obrigado por terem me assistido aqui, um beijo pra quem ficou até o fim e até o próximo vídeo, fui!